EU TENHO A FORÇA! E a RPM-3 vai seguindo o patrulhamento Por aqui Cabo Cordeiro Do outro lado ali na frente Soldado Pereira, a lenda E aí Pereira, muito calor nessa terça-feira? Muito calor Acho que hoje fez uns 40 graus Foi um dia de muito sol Nenhuma coisa de gravidade na nossa área Mesmo no calor as equipes de motos estão aí no patrulhamento Hoje ainda tivemos operação com a ROCAM Que ajuda bastante Bastante moto na rua A bandidade percebe Resolve ficar em casa né É, mas infelizmente nem todo bandido fica em casa Hoje teve uma equipe de bandido que saiu pra furtar moto Aonde que foi Pereira? Tá vendo o progresso Os ladrões levaram uma moto dentro do estacionamento No supermercado Imagina, você entra pra fazer as compras Quando volta não tem a sua moto, não é complicado né Porém foram pegos as imagens Agora a Polícia Civil vai investigar o caso É uma área que a Polícia Civil consiga recuperar a moto do trabalhador né Enquanto isso, a RPM segue no patrulhamento por Sorocaba Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá